Praticamente em tudo, menos o Charles, que até agora não conseguiu corresponder. Esse primeiro semestre já aumentou 200 milhões a dívida. 200. 200. Depois, então... Por isso que eu tô falando que é uma contratação... Não reclamem. É uma contratação de um cara que está desesperado por duas situações. Primeiro, tirar o peso das críticas de cima dele, das costas dele. Segundo, salvar o time. Ele precisa salvar o time, eu concordo com o Mano. É um cara desesperado que tá tentando alguma coisa pra salvar o time. Ele tá dando a última cartada dele, Benja. Porque se o Corinthians escapa e o Memphis chega, é anunciado, contratado, joga. Corinthians escapa da Série B. E esse cara faz, sei lá, 10 gols no Campeonato Brasileiro e ajuda. O Augusto Mello sai carregado do Parque São Jorge, meu. E vai pra 2025 com outra pegada.